Olá pessoal, aqui é Teno Grandão. Hoje vamos estar dizendo para vocês uma história de um garoto, que é do Dair Ferreira, ele é para-atleta. Ele veio aqui no estúdio para a gente ajustar a bicicleta para ele. A gente vai dividir um pouquinho da história desse cara aí que vale a pena vocês conferirem. Acompanhe aí que a gente vai mostrar para vocês agora. E aí pessoal, hoje vamos falar um pouquinho da história do Dair para vocês. Ele não está aqui agora, a gente levou ele para almoçar. O que aconteceu? O cara acordou hoje, 4 horas da manhã. Ele mora 250 quilômetros daqui, mora na propriedade rural, mora no sítio. Então não tem locomoção, o cara se virou para ir até a rodoviária. Colocou a bicicletinha no Malabai, que caro, caro, o busão pinga-pinga, veio parando em tudo quanto é a cidade para chegar aqui e estar podendo ajustar a bicicleta. E perguntando para ele, aí ele falou assim, Grandão, comecei a pedalar, que eu vi os vídeos do Bruno Paim, do Caio Giovanni. Então as pessoas que são os para-atletas, às vezes postando materiais, mostrando andando, que são, vocês podem mais do que vocês imaginam. Cara, inspirou mais um atleta aí, um para-atleta que é o Dair. Hoje ele está aqui com a gente, a gente levou ele para comer. E já poder contar um pouquinho da história desse garoto aí para vocês aí, que está fazendo um fit dele, ajustando a bicicletinha do cara, está ali, olha. Ele tem uma amputação alta de fêmur, e já está ajustando a bicicleta dele, vamos colocar ele para rodar aí. Mais um atleta para nós, mais um para-atleta andando com a galera aí. Valeu. Estamos aqui com o Dair, a gente vai estar fazendo a avaliação dele agora. Ele vai estar falando um pouquinho para vocês aqui, quais são as adversidades que ele tem, as dificuldades para estar incluindo as pessoas no esporte aí. Olha o Dair Zou aí. Opa, beleza, galera? Estamos aqui com o Adriano Grandão, cara fantástico aí no mundo do esporte, hein? E eu tenho o privilégio de estar aqui hoje aqui, fazendo o bike fit com ele aqui, falar um pouquinho da minha história para vocês, beleza? Eu sou de São Pedro do Turco, interior de São Paulo, moro no sítio lá. É um grande sonho, é fazer o bike fit, para ajustar eu mesmo na bike, dar todas as condições de mim evoluir no mountain bike. André Zou lá, conta o que você contou para mim, conta para a turma aí, como você, qual foi a tua trajetória para conseguir chegar até aqui? Qual foram os perrengues que você passou aí? Conta para nós. Ah, para mim chegar até aqui hoje foi uma batalha, né? Levantei quatro horas da manhã, tive que pedir uma carona para um amigo meu, está levando eu até em Ourinhos, para embarcar no ônibus, para chegar até aqui em Londrina. Levantei quatro horas da manhã, praticamente fiquei, acho que umas seis horas de viagem até chegar aqui. É, galera, acordou cedo, a gente reclama aí, o cara vai lá, ajuda um amigo, pega o busão, encara para estar aqui. André Zou, mas como é que é? O que que te inspirou a estar fazendo isso aqui, a estar entrando no esporte? Conta um pouquinho da tua história para a galera. Então, eu comecei a pedalar em 2019, né? Foi através de um vídeo dos meninos, do Bruno Paim, do Vitor, do Caio, que eles têm a deficiência e pedala. Eu falei, poxa, esses caras conseguem, eu também posso. Aí eu peguei e fui atrás para arrumar uma bike na correria e consegui. E hoje estou aqui, cara, realizando um sonho, acho que tem tudo para realizar muito mais ainda, né? Eu tenho o objetivo de chegar no paraciclismo brasileiro, disputar alguns eventos. Muito legal. Pata de Onça. Pata de Onça, Brasil. Ô, Dar, e fala para mim, como era antes, sem ter a bicicleta e como é que foi depois com a bicicleta? O que mudou na tua vida? O que te agregou a mais aí o esporte? Antes eu praticava futebol, tinha putados. Mas a bike entrou, mudou totalmente. A bike... Te incluiu no meio, na verdade, né? A bike fez eu viver, fez eu sonhar, voltou eu na sociedade novamente. A bike é a minha vida hoje, eu não consigo viver sem ela. E como é que é? Você tem ajudas? Como é que você se vira para ir para as provas? Alguém te ajuda? Como é que faz? E o que acontece com você? Não, não tenho apoio, não tenho ajuda financeira, nada disso. Eu consegui uma ajuda para estar fazendo o meu uniforme. Um grande sonho é eu ter o meu uniforme, né? Mostrar esse símbolo, né? Que é da inclusão. Tive o apoio da Center Bike Shop Hortolândia. Legal. Da IPO Brasil, uma clínica de prótese. E aqui do Famparrão Aventureiro, que é lá da cidade de Assis. Mas é uma cena, né? Eles deram o apoio para mim estar fazendo o uniforme. A gente ajudou só a gente ter o uniforme. O restante tem que se virar com tudo, né? É, o restante eu tenho que correr atrás, fazer alguma rifa, algo assim, para estar levantando uma grana para estar indo. E essa aí é a rifa que trouxe você para fazer o bike fit hoje. É isso aí. É a rifa. Então eu vou dar um presente para você, beleza? Opa, beleza. O bike fit é um presente para você. Valeu. Beleza? Beleza. Não vai dar essa aí sem não. Então vamos ajudar mais um atleta aí, trazer o cara para o contexto. É, o zé que enche d'água. Esse cara passa aí. Gente que está inteiro e... Não sabe nem metade do valor que esse cara tem. Só o fato de ele estar pedalando ter incluído na sociedade, gente. Olha lá, está chorando ali, ó. Isso aí, galera. Enquanto a gente tem... Estou emocionado aqui porque... Você imagina? Pouco sabe da batalha que a gente passa. A gente tem sonho, tem objetivo. Tipo, eu quero ser um atleta no paraciclismo. E... Eu sei que eu tenho condições de chegar lá e eu vou lutar para isso. Beleza? Às vezes... Contando com o apoio do Adriano Grandão aqui. Vai dar tudo certo. Uma das coisas que a gente está aqui falando para ele, que ele está emocionado, é que é o seguinte. Quanta gente tem condição financeira, tem uma puta que não é bicicleta. E quando você fala que às vezes tem que investir na sua saúde, na sua qualidade de vida, o cara chora para fazer o bike fit. Acho que às vezes não é necessário. Aí você pega o nosso amigo aqui, para atleta, que não tem condição financeira. Junta moedinha que nem nós, para pagar as contas. É que nem a gente. E o cara junta tudo que tem para estar aqui investindo nele um pouquinho para ele conseguir melhorar e evoluir. Então a gente vai ajudar o nosso amigo. Por isso que ele está emocionado aí. É isso aí, galera. Essa emoção é do bem, da alegria, da vitória. Beleza? E quem puder fazer o bike fit, vem fazer. O Adriano é um profissional top mesmo, cara. Você que é amputado também, que está começando. Tem muitos amigos que estão começando, que é PCD. Se tiver oportunidade de estar vindo aqui em Londrina fazer, vai ser top. Ele vai ajustar a bike para você certinho. Beleza? E é isso aí. Vamos que vamos. E bora colocar mais um irmão no pedal. O pedal é justamente isso. O pedal é inclusivo, galera. Bora trazer do mundo prático. O contexto e bora pedalar que isso é a saúde. Vamos para o Simão avaliar ele agora. Iniciamos com as medidas antropométricas, né? Altura. Medimos o tamanho do isquio. Avaliamos também a flexibilidade de cada um. No simetrógrafo, avaliamos todos os desvios corporais para os ajustes da bicicleta. Ajustando o taquinho na sapatilha. Aí damos início à montagem do suporte do coto, da perna amputada, para iniciarmos o bike fit. Aí começamos com a avaliação de biomecânica, vendo todos os pontos e os graus para possíveis ajustes. Tchau. 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 Se quiser se pode plantar mais larga Como é fácil? Fazer um teste na rua aqui agora pra ver como é que ficou a bike, ficou top, ajustadinha certinho, mais segurança, mais conforto né, porque eu sentia muito desconforto aqui no apoio meu, o Adriano conseguiu achar uma posição legal aqui pra mim, ajustou agora é só botar na trilha aí. Manda bala, você vai pra competição, valeu Adriano, tamo junto. É isso aí pessoal, mais um Paratleta no Esporte, mais um irmão na tribo do pedal, gostou? Deixa o like e o joinha, se inscreve no canal e bora mandar as perguntas pro próximo, valeu? Amém.